Música Nosso amor, ainda é segredo Vamos nessa aí A noite está maravilhosa Eu aqui cantando esta canção E você está me ouvindo Talvez sentindo a mesma paixão Desde o dia que eu a conheci Tudo o que eu senti é uma verdade O meu mundo que era vazio Hoje está enchendo de felicidade Felicidade é o que eu mais quero Pra mim e você O que eu não posso mesmo é te perder Saiba se eu estou sofrendo assim Esta saudade Que no meu peito está apertando Meu coração está me implorando Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Eu preciso do teu carinho Pois viver sozinho Eu não consigo Pois viver distante de ti Tudo para mim Seria um castigo Nosso amor, ainda é segredo Mas não tenha medo Vamos revelar Então vivermos felizes E o mundo lá fora E o mundo lá fora pode terminar Me implorando Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Eu fiz Que eu vá ao encontro de quem gosta de mim Eu me implorando Entãocommerce E eu te amo Eu te amo O que é isso?